Onde está sua Bíblia? E se ela falasse? O diário de uma Bíblia esquecida Janeiro, dia 15 Venho descansando há uma semana Nas primeiras noites, depois do primeiro ano Meu dono leu-me com frequência Depois esqueceu-se de mim Fevereiro, dia 2 Espanaram-me juntamente com outras coisas E tornaram-me a colocar-me no mesmo lugar Dia 8 Usaram-me depois do café Leram algumas passagens Maio, dia 5 Tenho estado nas mãos de uma visita toda tarde Ela está aqui de passagem Derramou lágrimas sobre a passagem de Colossenses 2 Dia 6 Estou nas mãos da visita outra vez esta tarde Dia 7, 8 e 9 Nas mãos da visita tenho passado momentos agradáveis Dia 10 A visita se foi Assim, volto ao antigo lugar Julho, dia 1 Empacotaram-me juntamente com algumas peças de roupa Creio que se trata de uma viagem Dia 15 Estou em casa novamente No antigo lugar Foi uma viagem bastante longa Só não entendo por que me levaram Esta história não é absurda Como alguém poderia pensar É, tristemente A história de muitas Bíblias esquecidas por seus donos Dentro de gavetas Ou completamente danificadas pelas traças Tomai também O capacete da salvação E a espada do Espírito Que é a Palavra de Deus 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 Amém.